Música Que barulho! Todos os dias, toda a hora, tanto barulho. Está a afetar a sua audição? Talvez. Vamos falar nisto hoje. Bom, já sabem, vamos falar no barulho do trabalho. Pode ser na construção, pode ser na fábrica. O que é importante saber, se é um barulho mais forte do que a minha voz, a minha voz está agora a 105 decibels, uma ventoinha, um tor de uma máquina é a volta de 80 decibels. Não é uma grande diferença. Mas se você está neste ambiente, todo o dia, todos os dias, toda a hora, vai atacar o nervo do ouvido. Claro, se estiver na construção, com uma serra, ou com um jackhammer, ou numa fábrica que os metais, às vezes os clientes dizem-me assim, toda a minha vida eu estava a trabalhar no assembly line, e estávamos a fazer umas formas, e era PUM! PUM! todo o dia. Isto, claro que vai atacar a audição. E o pior é que ataca os sons agudos. Quando ataca os sons agudos, a pessoa tem dificuldade de entender o que estão a dizer. Falámos mais nisto daqui a um momento, mas é bom saber que é preciso ouvir todos os sons. O barulho que está a ouvir, a frequência que está a ouvir todo o dia, pode ser à volta de 3, 4 mil hertz. É a volta, é este barulho, ataca a parte do ouvido, o nervo, que vai reduzir, atacar para a pessoa não poder ouvir estes sons tão bem. É natural. É como aquele tapete à frente da nossa casa. Quando nós andamos neste tapete, todo o dia, todos os dias, no mesmo sítio, isto ataca, e aqueles fibers, aqueles cabelos, descaem. Estão todos descaídos, com muito uso. É a mesma coisa, quando estamos no trabalho, na fábrica, usar aquela máquina, e eu vou contar uma história. Uns anos atrás estávamos a fazer construção na nossa casa e tivemos lá dois rapazes jovens, 18, 20 anos, homens, e estavam a usar o martelo de pressão, aquilo era pá, pá, constante, todo o dia, todo o dia. Imagina, pois, isto vai afetar a sua audição. Se for uma ou duas, três vezes, de vez em quando, não há problema, mas todo o dia, todo o dia, todos os dias vai tocar a audição. So, quais são as soluções? Right? O que é que vamos fazer? Temos que trabalhar, é a nossa vida. Protegir os ouvidos. Vamos falar mais nisto no outro dia, mas simplesmente é protegir os ouvidos para não ouvir aquele barulho tão forte. Quando a pessoa está a proteger os ouvidos, não quer dizer que não vai ouvir nada, continuam a ouvir o ambiente, pessoas a conversar, mas ouve menos, claro, e é para preservar a audição. A segunda coisa que é importante é fazer um teste para saber o que é que se passa com a sua audição. Estas coisas são coisas tão simples, mas vai ajudar a pessoa a ter uma vida mais perfeita, mais alegre e não há razão para não fazer isto. Evitar é o melhor, mas quando nos pode evitar é proteger os ouvidos. So, começamos com a conversa. Eu não estou a ouvir bem e penso que vem do barulho do nosso trabalho. So, o que é que há de fazer? Telefona a um consultório que faz testes. Vai procurar para saber. E depois, protege os ouvidos. Fazendo isto, vai ter uma vida mais saudável. Quando a esposa dizer Oh, querido, vamos almoçar agora? A pessoa responde dessa maneira. Vamos almoçar agora, não é? O que é que disseste? Vamos comprar as compras logo? A resposta é completamente diferente. Pode evitar muitas discussões, muita frustration, muito estresse. Faça um teste para saber como é que está a sua audição. Mais importante, protegem os seus ouvidos. Pronto, obrigado. Até à próxima.